Eu voltei, voltei para ficar, porque aqui, aqui é o meu lugar. Gosto assim, gosto assim, tô brincando, não sou ciumento, só pra mim. Não é? Pessoal, a Eliane já chegou com uma grande estima, a gente tem aquele trem de pôr interior, tirando o rolinho dela, né, batando a saudade. Luciano, mira o pôr interior, mira. Daquele jeito. Tá nascendo, gente. Estamos no prédio. Treina, 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 que um dia. Vai juntar todas as pessoas e dizem, caraca, eu consigo ir ouvir isso. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, eu dei vídeo posterior, deixa eu comprar lá. Um curte, compartilha, ativa o sininho, não pode esquecer, ativa lá. É importante, mas o que é a Mônica? Gente, chama quem vai treinar? Pai, mãe, amigo, quem você gosta, quem você não gosta também, que você vai fazer um bem enorme pra ele. Vamos treinar, que treinar é maravilhoso. Treinar muda nossas vidas, deixa a gente forte. Vamos lá, não tem nada melhor não, gente. Fala, traz alegria, a gente brinca, faz amigos, é bom demais. Mancaram os problemas com a sua saudade. É verdade. É, sabemos que todo mundo tem, mas a gente se diverte. Agora tem uma rapaz, vamos parar de conversar agora, tá? Vamos entender lá. Beijo! Beijo! Vamos lá, Mônica, flexora vertical, tempos em posterior de puxas, tá? Controla o movimento, puxa forte, controla a descida. Vamos lá. Peso. Bom, Mônica, cadeira flexora, ênfase em posterior de puxa, tá? A gente vai fazer 10 repetições, eu vou diminuir isso, eu vou fazer 5 concêntricas, eu vou diminuir 5 concêntricas, eu vou diminuir 5, ok? Então vamos lá, 10 repetições direto. Leva bem lá embaixo e volta. Sim. Vamos lá. Sim. Posso começar? Pode começar, agora sim. Lá embaixo, controla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, forte, 7, 8, 9, parou 10. Agora, desce lento 5 vezes e sobe normal. Desce, volta. Desce devagar. Desce devagarinho. Travou, subiu, 1. Até lá embaixo. 2, 3, 4, 5. Parou em cima. Agora você vai puxar forte e subir devagar. Puxa forte e sobe lentinho. 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou diminuir. Do meio para baixo agora, 10 vezes. Lá embaixo. 1, lá embaixo. 2, mais embaixo. 3, 4, 5, 6, 7, força. 8, 9, fica 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, subiu. Sai da cadeira agora. Pega o pesinho de 7, alonga o músculo e mantenha aqui. Sem curvar a lombar. Faz de lado aqui, por favor. Assim. Isso. Volta um pouquinho. Abre o tórax. Empina o bumbum. Desce. Estabiliza. Não deixa perder a lombar. Mantenha o joelho bem estendido. Relaxa a mão para o peso ir para frente um pouquinho. Aguenta firme. Aí, aguenta firme. Mantenha 20 segundinhos aí nessa posição. 5, 4, 3, 2, 1. Pode soltar. Recupera. Pézinho na plataforma, Mônica. A distância entre os pés, largura dos ombros. Ok? Vai fazer a força toda nos seus calcanhares, tá? Essa máquina aqui, leg 90 com ênfase em posteriores de coxa, ok? Vamos lá. Empurrou. Aula de estrela sozinha. Controla a descida. Quando subir, força no calcanhar. Deixa descer. Na medida que você vai se sentindo confortável, você vai descendo mais um pouquinho. Isso. Deixa bem lá embaixo. Isso aí. Lombar bem apoiadinha. Lombar bem apoiadinha. Lombar. Lombar. Pachou. Lombar. Uma 15 repetições, Mônica. Isso. Sempre travando esse calcanhar aí na máquina. Desce devagar. Levanta devagar pra você não ficar tonto. De volta pra casa. Lu, eu não sei quem que eu tava mais saudade. Se ela é de você ou de Rafaela. É pra dar ciúme, Rafaela, falar que é de você. Deixa ela, deixa ela. Ó, eu quero o pezinho mais próximo mesmo, tá? Isso aí. Agacha pra pegar a barra, mantém a postura. Pé se projetando quase um pra trás. E chifre, barra, ênfase em posteriores. Vambora. Agachou. Subiu. Tórax bem aberto. Desce com a barra perto da sua perna, quadril pra trás. Briga nesse joelho, hein? Pina bem o bumbum, Mônica. Briga no joelho, amigo. Vamos. Isso aí. Ele vai tentar estender e você briga pra ficar estendido. Isso aí. Uma quinze. Uma quinze. Beleza. Recupera um pouquinho. Dá pra melhorar um pouquinho mais. Deita com vontade e puxa com vontade. Dez vezes. E depois eu vou reduzir. Mas se eu for deitar com vontade, eu não levanto mais. Não, mas pô. Tá. Deita com vontade e puxa com vontade. Mas puxa com vontade mesmo. Não vai ficar dormindo ainda não. Eu vou puxar. Eu vou embora. Agora puxa com vontade. Muito bem. Isso aí, pô. Seis. Bora. Sete. Quero dez. Oito. Dá pra mais, hein? Nove. Vai, vai doze. Vai doze. Vai doze. Onze. Aê. Desce. Vamos. Lá em cima agora. Vai. Até eu falhar agora, Mônica. Puxa. Vai. Seis. Seis. Sete. Vem, vem, vem. Força. Oito. Bora. Nove. Dez. Onze. Ok, levanta. Levantou. Vou colocar a Rafaela no estático e tudo. Bora que é conjugado. Bora que é conjugado. Estife agora do meio pra baixo. Meio pra baixo. Vai lá embaixo e volta. Pode ir mais embaixo um pouquinho. Isso. Mais embaixo. Briga pra manter seu bumbum aberto. Calma. Desacelera. Queixo no peito. Isso. Joelho estendido. Joelho retinho. Retinho. Vamos embora. Briga nesse lombar aqui, ó. Não quero ver ela curvando, não. Quadril. Para. Para. Sobe. Tá usando lombar e não tá usando glute. Abre o bumbum. Fecha o bumbum. Tá esquecendo disso. Abre o bumbum. Fecha o bumbum. Abre. Fecha. Abre. É isso aí. Quadril que faz todo o movimento, ó. Não é alopado. Não tira a mão daí, não. Não tira a mão daí, não. Fecha. Abre. Fecha. Exatamente. Fecha. Não tira a mão, não. Abre. Joelho estendido. Joelho estendido. Tirou a mão. Põe a mão. Vai, vai, vai. Fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre. Mais duas. Abre. Mais uma. Peso no chão. Fecha. Precisa só. Você entendeu ali o assim? Entendi. Agora eu entendi o abre e fecha. É isso. Entendi. É o dedinho, ele não assim, você já sentiu. É ali que eu preciso. O movimento é todo ali, ó. Ele fez sete anos pra entender. É que é rapaz. Sem sacanagem agora, ó. Abre, fecha, ó. Regista aí, Luciano. Ó, bota o dedinho aqui, bota o dedinho aqui. Não, o seu. No meu. Bota o dedo, o dedo. No dedo. Aqui no ozinho, aqui, ó. Nesse o ossinho. Nesse o ossinho. Mantenha ele. Abre o bumbum. Você observa como sua mão vai afastar uma da outra. Sobe fechando agora. Abre. Fecha. Abre. Fecha. É isso. A mão, ela faz exatamente isso aqui, ó. É exatamente esse osso que você tem que aumentar. E aí, a lombar estando encaixada, você movimentando só aí, já resolve o B.O. todinho. Sei lá. Gente, quando na minha vida eu ficava pensando que ia abrir e fechar a boca. Tchau, tchau. 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 O que é isso?